E o blog do Jusceli agora conversa com o Ronaldo Carlos de Santana, mas conhecido como Preto, aqui na comunidade de Tanque Razo, liderança desta comunidade. Preto, um grande benefício da gestão municipal, então você enquanto morador desta comunidade, também liderança, como você se sente com esse presente da gestão, é uma quadra poloesportiva e também uma praça. Nós já temos uma, inclusive, agora mais uma praça, denominada Praça Zé Pindoba, então praça e quadra para esta comunidade, claro, incentivando também o esporte aqui na comunidade. É verdade, Jusceli, mais uma obra aqui sendo concluída na nossa comunidade. Nós só temos a agradecer, a comunidade Tanque Razo agradece ao prefeito Marcelo pelo empenho e toda a sua equipe na administração Marcelo Barbosa. Então, há um ano atrás, mais ou menos, estávamos inaugurando lá em cima a obra da reforma da escola e hoje estamos inaugurando, amanhã iremos inaugurar a quadra e a praça aqui debaixo. Então, nós só temos a agradecer e a comunidade Tanque Razo agradece ao prefeito Marcelo e toda a sua equipe. Ok, conversamos com o Ronaldo Carlos de Santana, blog do Jusceli, a informação na hora certa. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho